Boa noite, irmãos. Graças a Deus nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não me conhece, eu sou o maestro Ney Costa, sou diretor de música aqui da Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy. E nesta noite eu quero trazer uma palavra de final de ano e de início de ano. Estamos terminando 2021 e iniciando 2022 e eu quero crer que 2022 será o ano de bênção, o ano de vitória. O ano de 2021 foi um ano difícil, de muitas perdas, de muito sofrimento, mas também tivemos muitas vitórias. E eu quero crer e profetizar que o ano de 2022 será diferente, será um ano de bênção para mim e para a sua vida. O texto que eu gostaria de trazer para a nossa meditação nesta noite se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1 que diz E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e o nome de seus dois filhos, Malon e Quilion, e Frateu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porque na terra de Moab, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Palavra do Senhor nosso Deus, e muito conhecido esse texto, utilizado muitas das vezes até em cerimônias de casamento, quando fala ali que, do amor e do carinho de Ruth por Noemi, e depois toda aquela história que desenrolou, até chegar a ter a genealogia do rei Davi e do nosso Senhor Jesus, mas não é nisso que eu quero me prender nesta noite. Eu quero me prender pelo fato deste homem, Elimelec, que estava ali na terra de Judá. Ele estava em Belém, e nós sabemos muito bem que Belém significa casa do pão. Ele estava em Belém, na casa do pão, no local onde ali existia toda a sua subsistência. Mas naquele momento da história, houve fome. Naquele momento da história, houve dificuldade. Porque até mesmo na casa de pão, até mesmo no lugar onde Deus separou, vai haver dificuldade, haverão dificuldades. Veja bem, ele estava em Belém, ele estava na casa de pão, e faltou pão. Deve fome na casa de pão. Até na casa do pão, falta pão. Até onde existe o local de fartura, de bênção, pode haver dificuldade. Nós somos servos do Senhor, somos membros da primeira igreja batista em Vila Kennedy, e aqui o Senhor manifesta a sua glória e o seu poder. Mas até mesmo no local onde o Senhor está, haverão dificuldades, haverão problemas, haverão até fomes, haverão até perseguições. E qual foi a atitude de Elimelec? Em vez de ele permanecer na casa do pão. Porque se tem um lugar onde pode surgir pão, é na padaria. Se nós quisermos comer pão, nós temos que estar próximo à padaria. E às vezes, quando eu vou na padaria, acontece algo interessante. Eu chego na padaria e não tem pão naquele momento. Aí o padheiro fala, ó, daqui cinco minutos vai sair. E aí fica aquela filha enorme esperando pão, não é assim? Porque a gente sabe que se for sair pão, vai ser da padaria. Então, Elimelec não se atentou para isso. Ele poderia ter ficado na casa do pão em Belém, porque mesmo diante daquela dificuldade, no momento certo, iria surgir o pão. No momento certo, iria surgir a bênção do Senhor. Mas o que aquele Elimelec fez? Não esperou. Olhou para os montes de Moab e diz até que as terras de Moab eram férteis, eram próximas aos rios e tinham ali abundância de comida. E foi ele para lá, para as terras de Moab. Porque muitas das vezes a gente, estamos na presença do Senhor, estamos na casa do Senhor e vem uma dificuldade, e a gente já olha para onde está farto e quer ir para lá. Irmãos, fique no lugar onde Deus te chamou. Fique no lugar da dificuldade, porque é no lugar da dificuldade que Deus vai te dar vitória. E não foi assim que Elimelec fez. Veja bem, ele trouxe ruína para a vida dele e para a família dele. saiu da casa de pão, foi para a terra de Moab e lá pereceu. A sua vida veio a se esvair, morreu. E ainda deixou órfão ali os seus filhos. Não ainda satisfeito com isso, os seus filhos morreram também. Olha a desgraça que Elimelec fez para a sua vida. Além de perder a sua própria vida, fez com que seus filhos perdessem as suas vidas. E agora deixou a sua mulher viúva e deixou ainda as suas noras viúvas e seus filhos. Que problema sério. Que problema grave que Elimelec fez tendo saído da casa de pão. Mas eu glorifico a Deus porque Ruth era uma mulher sábia. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Glorifico a Deus porque aqui na primeira igreja de Batista tem mulheres sábias que estão aqui em oração todos os dias orando ao Senhor. E que Deus possa levantar mulheres como Ruth, que no momento onde ficaram ali sem os seus esposos, sem os seus filhos, o que ela percebeu? Diz ali no capítulo, no versículo 6. Ela levantou, ela não ficou parada. Ela não desistiu. E ela ouviu dizer que na terra levantou-se ela com suas noras e voltou dos campos de Moab. Porque na terra de Moab, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Ora, aquilo que eu falei no início. O pão voltou a ser dado na terra do pão, lá na padaria, lá em Belém. E ela ouviu que lá estava dando pão. E ela foi e se direcionou para lá. Que mensagem poderosa, que ensinamento poderoso. Tudo isso poderia ser evitado se ele meleque não tivesse saído da casa do pão. É importante dizer, irmãos, sem nenhuma... É difícil dizer, mas é importante nós dizermos sem nenhum tipo de dificuldade. Nós estamos com problemas. Nós estamos enfermos. A nossa igreja está enferma. Eu e você estamos enfermos. É importante reconhecermos isso. Porque muitas das vezes a pessoa que está doente não reconhece a sua doença. E nunca vai ser curado aquele que não reconhece que está enfermo. Para ser curado, primeiro passo. Precisa reconhecer que está enfermo. Para que possa ir para onde? Para o hospital, ter o tratamento e receber a cura. Se nós não reconhecermos que nós não estamos doentes, nós nunca seremos curados. E hoje eu quero reconhecer. Estamos doentes. Estamos feridos. E precisamos ser tratados, ser curados. E aonde iremos ser tratados? Aonde iremos ser curados? No hospital. E aonde é o hospital? É na igreja. É aqui onde você vai ser curado. É aqui onde você vai ser tratado. Reconheça que você precisa ser tratado. Reconheça que você precisa ser curado. E aqui no hospital, aqui na igreja, você vai ser curado. Porque é aqui no hospital onde vai se levantar o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Ele está presente nesta casa e irá curar a minha e a sua vida. Irá restaurar a nossa igreja. Irá curar a nossa vida, eu creio. Porque aqui é a casa do pão. E irá se levantar pão. Irá fluir pão. Irá frutificar. Irá produzir pão para alimentar a minha e a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Vamos iniciar o ano de 2022 com uma, de uma forma totalmente diferente. Buscando o Senhor. Eu quero te convidar. Você, membro da primeira igreja Batista em Vila Kennedy. Você, líder de departamento. Para que estejam conosco. Nós estaremos aqui, orando durante 12 dias. Serão 12 dias de oração para 12 meses de vitória. É uma campanha de oração mesmo. Nós tivemos aqui, no ano passado, no ano de 2021, 70 dias de oração para os 70 anos da nossa igreja. Nós estaremos iniciando este ano com 12 dias de oração. Quer ser curado? Venha para a oração. Vamos iniciar no dia 4 de janeiro agora. Próxima segunda-feira. Esses 12 dias de oração. Vai ser do dia 4 ao dia 15. Onde estaremos aqui às 7 e meia da noite. Orando ao Senhor. Para cada um dia de oração, nós estaremos orando por cada um dos meses. Então, se você faltar um dia, você não vai ser abençoado naquele mês. Se você vier um dia só, vai ser só um mês de bênção. Então, venham todos os dias para que todos os 12 meses sejam meses abençoados. Precisamos estar na casa do pão. É aqui que Deus vai te dar vitória. É aqui que Deus vai te levantar. Então, eu te convido a estar conosco. A partir do dia 4, orando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. 12 dias de oração para 12 dias de vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Não desista do Senhor. Não desista de você. Não desista da nossa igreja. Não desista. Não vá para as terras de Moab. Fique na casa de pão, mesmo que falte pão. Uma hora ou outra, vai vir o padeiro e vai nos alimentar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.